Bom dia, galera! O Eustarque Pereira aqui, superando e vencendo o sedentarismo mais um dia. E nesse vídeo eu quero explicar pra você, meu aluno, e pra você que gosta de aprender inglês, a diferença entre job e work. Eles me perguntam muito essa... eles têm muito essa dúvida. Job é mais no sentido de emprego e work é sentido de trabalho. Por exemplo, onde você trabalha? Where do you work? Ou então, outra forma de perguntar onde a pessoa trabalha, o que ela faz, é what's your job? Qual que é o seu emprego? Quer dizer, qual que é o seu trabalho? Outra expressão legal do job é quando alguém faz alguma coisa que merece os parabéns, né? A criança que papa tudo. Ou alguém que fez uma coisa legal e você quer dar uns parabéns pra ela, você fala good job, parabéns. Você não pode falar congratulations quando a pessoa fala os parabéns. Você faz aniversário. Você tem que falar happy birthday. E uma expressão legal também com o verbo to work, trabalhar, é quando eu coloco a preposição out depois do work. Quer dizer, work out, ao pé da letra, é trabalhar fora, mas não. Work out é malhar. Então, quando eu falo I work out every day, não é eu trabalho fora todo dia, é eu malho todo dia. Super legal essa expressão, espero que você tenha gostado. Gostou? Clique em joinha, compartilha e te vejo no próximo vídeo.